Olá, boa tarde pra você. Eu sou o Jailma Barbosa e eu trago agora os destaques do nosso portal ne10interior.com.br. A primeira informação que a gente traz é sobre um idosa que foi enterrada por engano aqui em Caruaru. Houve a troca dos corpos no HRA. O neto foi conhecer o corpo no necrotério e percebeu que não era a avó dele. Quer saber mais detalhes sobre essa história? É só acessar o nosso portal. E uma última notícia é sobre o Enem. A consulta sobre nova data para o Enem termina nesta terça-feira. Uma enquete definirá nova data para as provas. Então fique ligado e sempre muito bem informado no n10interior.com.br. Até a próxima!